O que é que nós vamos fazer? Você observa que um discípulo pega uma lava e começa a dizer para Cristo Olha, era necessário para ele ter duzentas moedas Para que ele possa ser acrescentado alguma coisa Mas não era suficiente Aí de repente Cristo está olhando a crescitação daquele discípulo Se aproxima outro discípulo de Cristo Porque ele já tinha observado no meio da multidão O que é que ele vai chegar falando para Cristo? O que é que ele vai chegar pensando para ele? Ele vai dizer assim, é dessa Deixa eu te dizer uma coisa Eu olhando aqui no meio da multidão Eu encontrei um rapaz Eu encontrei um menino Ela vai surreando e cantando Ei, ela vai surreando e cantando Deus, ele está olhando o que você está fazendo E ele está observando Eu não passo, eu não digo que tua Porque ele é o Deus que responde aquilo que tu pedes Agora responda nesse momento O que foi que Cristo falou quando ele disse Eu estou vendo um menino Quem sabe o Cristo poderia dizer Não, isso aí não é o meu problema Mas de repente ele chega a dizer Não, Senhor, esse rapaz tem cinco pães Fala comigo, cinco pães O que mais, meu filho Ele tem dois peixes A lavassura e a decantanaga Aí ele olha para Cristo e diz Mas o que é isso? Para tão grande um número de pessoa Só de pessoa sentada Era mais de cinco mil pessoas Isso é o ouro A número de homens Foram as crianças e as mulheres Aí Cristo já olha para ele Com um olhar gracioso E fala assim Pede para esse povo Sentar na relva Pede para esse povo Ficar com a maior Pede para sentar Acorda quando você tem um...